Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou reger aqui um vídeo chamado Brasil vs França, comparação militar. É um vídeo do canal Brasil Graphics, desde já o link do vídeo original vai estar aqui na descrição. E vamos lá ver aqui então a comparação entre o Brasil e a França. A França é uma grande potência mundial, é verdade? O Brasil também, portanto vamos aqui descobrir qual dos dois está melhor, o que é que cada um pode melhorar. Enfim, vamos lá ver isto, ok? Se vocês ainda não são apoiantes aqui do canal e querem contribuir para ajudar o canal a ficar cada vez melhor, vocês podem clicar no botão seja membro, tem lá vários níveis de apoio, cada um com os seus benefícios. Se vocês quiserem e puderem apoiar aqui o canal, eu agradeço imenso. Os nomes dos membros do canal vão estar a aparecer aqui, se vocês quiserem aparecer aqui também, já sabem o que têm a fazer. Se ainda não me seguem nas redes sociais, o Instagram e o Twitter são aquelas que eu mais utilizo, que estão aí no primeiro comentário fixado, estão lá os links, é só clicar e seguir. E é isso, vamos ao que interessa. Vamos lá ver isto então, Brasil vs França, comparação militar. Vamos lá ver, do canal Brasil Graphics, bora lá. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Graphics novamente. E hoje faremos mais uma comparação militar pedida por vocês aqui do canal. Na verdade vamos fazer uma atualização, já que essa comparação já havia sido feita no canal há um ano. Hoje compararemos as Forças Armadas Brasileiras com as Forças Armadas Francesas. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Começando com o PIB. O Brasil possui um PIB de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões. A França possui um PIB de 2,7 trilhões de dólares. Ok, tem mais 700 bilhões de dólares. O Brasil possui cerca de 210 milhões de habitantes. A França possui 67 milhões de habitantes. As Forças Armadas do Brasil... O Brasil tem muito mais gente. O Brasil possui cerca de 335 mil militares ativos. As Forças Armadas da França possui cerca de 268 mil militares ativos. Ok, isto aqui é interessante. Eu não sabia, porque eu sei que a França faz muitas operações militares, principalmente na África, nas ex-colónias. Portanto, eu estava à espera que a França tivesse mais militares efetivos. Mas não é o caso. Pelos vistos, o Brasil tem mais. Claro que o Brasil é maior e tem mais pessoas. Mas mesmo assim, eu sei que a França efetua muitas operações militares pelo mundo. E pelo que eu sei, o Brasil não efetua tantas. Por isso é que eu pensei, eu tinha a ideia que a França tinha mais militares. Mas pelos vistos, não é o caso. O Brasil tem mais. Bastantes mais, na verdade. As Forças Armadas do Brasil possuem cerca de 1,3 milhões de militares na reserva. As Forças Armadas da França possuem cerca de 183 mil militares na reserva. Ok, e a reserva nem tem comparação, né? O Brasil tem 1,3 milhão de militares na reserva. É muita gente. O Orçamento Militar do Brasil é de cerca de 27,8 bilhões de dólares. O Orçamento Militar da França é de 41,5 bilhões de dólares. Ok, aqui a França tá na frente. A Força Aérea Francesa possui um total de 1.229 aeronaves militares em serviço. As suas aeronaves de caça são 110 caças multimissão Rafale e 98 caças Mirage 2000, também multimissão. Desses caças, o mais moderno é o Rafale. Trata-se de um caça francês dos anos 2000, que faz uma velocidade máxima de 2.223 km por hora e vem equipado com um canhão de 30 milímetros, para além de possuir 14 pontos rígidos para acoplagem de mísseis e bombas. Já a Força Aérea Brasileira possui um total de 715 aeronaves militares. Possuímos 56 caças de superioridade aérea F-5E modernizados, 53 caças de ataque ao solo MXA1 e 36 caças multimissão Gripen-NG encomendados. Considerando os caças em uso nesse momento, os nossos principais são os F-5M. Trata-se de um caça de superioridade aérea de origem norte-americana, que faz uma velocidade máxima de 2.112 km por hora e vem equipado com um canhão de 20 milímetros, para além de possuir 7 pontos rígidos para acoplagem de mísseis e bombas. Seguindo para os meios navais, a Marinha da França possui um total de 180 navios militares. 180 navios, ok. Os seus principais meios de combate são 1 porta-aviões, 3 porta-helicópteros, 11 destroyers, 11 fragatas, 9 submarinos nucleares e 17 navios de patrulha. Por falar em nuclear, uma coisa que também convém dizer é que a França tem bombas nucleares, não é? O Brasil não tem. É claro que isso aí é uma vantagem para a França, obviamente, mas também a França só tem bombas nucleares devido a questões históricas, não é? Se nós formos a pensar, porque a França sempre foi uma das maiores potências da Europa e no tempo da Guerra Fria era bastante importante para a França ter bombas nucleares. É um dos dois países europeus, pelo menos da Europa Ocidental, que têm bombas nucleares, não é? O outro é o Reino Unido. Depois, na Europa Oriental, temos também a Rússia, não é? Que, como todos sabem, também tem bombas nucleares. No caso do Brasil, eu acho que ao longo da história nunca se justificou muito o Brasil precisar de ter armas nucleares, não é? Nunca foi muito necessário, pelo menos tanto quanto eu sei, não é? Se vocês souberem alguma... se tiverem algum motivo para o qual o Brasil poderia precisar de armas nucleares, digam aí, pessoal. Mas, pelo que eu sei, nunca se mostrou necessário isso. O caso da França, atualmente, talvez também não seja muito necessário, mas houve tempos em que era bastante e é por isso que a França tem bombas nucleares. Eu não sei se ele vai falar disso aqui, mas também é algo importante, não é? A mania do Brasil possui um total de 112 navios militares. 112, ok. Sendo os principais meios de combate... A França tem mais. Um porta-helicópteros, sete fragatas, três corvetas, seis submarinos convencionais e 22 navios de patrulha. Seguindo agora para o combate em terra, o Exército da França possui um total de 406 carros de combate. O seu único carro de combate principal é o AMX Leclerc. É assim, é claro que a França tem mais, por exemplo, no caso dos navios tinha mais e é possível que também tenha mais meios terrestres, mas isso também, lá está, tem a ver com o orçamento militar. A França tem um orçamento militar muito maior, portanto, é normal que tenha mais equipamentos militares. Até porque não é apenas para os adquirir que é preciso dinheiro, também é preciso dinheiro para os manter, como todos sabem. Combustíveis, reparações, etc. Portanto, é normal que o Brasil não tenha tantos, dado que o orçamento militar é menor, não é? Isso também é proporcional ao orçamento militar, muitas vezes. Trata-se de um MBT francês dos anos 90, equipado com um canhão de 120mm, com 40 munições e com blindagem modular. Já o Exército Brasileiro possui um total de 469 carros de combate. Ok, tem muitos, afinal. É o Leopard 1x5, afinal o Brasil tem muitos carros de combate. 250 unidades. Trata-se de um MBT alemão dos anos 80, equipado com um canhão de 105mm, com 55 munições e com uma blindagem comum de aço balístico. Estima-se que a França possua cerca de 290 ogivas nucleares ativas. Exato. Ele falou aqui das ogivas nucleares, que isso aí, é claro que é uma vantagem para a França, né? Mas também é aquilo, né? Tipo, a guerra nuclear é algo que todos os países evitam. Portanto, dificilmente seriam usadas armas nucleares por parte da França contra qualquer país, não é? Aliás, esperemos bem que seja assim, não é? Por parte da França ou por parte de qualquer outro país, não é? Esperemos que nunca seja necessário chegar a esse nível porque isso aí seria a destruição da humanidade, como todos sabemos. O Brasil não possui armas nucleares. Exato, o Brasil não possui. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever, que não seja inscrito. Então, muito obrigado por você que assistiu e até o próximo vídeo. Foi isto, pessoal. Digam aí aquilo que vocês acham. Pessoal, vocês acham que o Brasil precisa, em algumas áreas, de melhorar para se comparar à França? Vocês acham que o orçamento militar do Brasil precisa de ser maior? Digam aí, pessoal, aquilo que vocês acham, ok? Se chegaram até aqui, a esta parte do vídeo, muito obrigado. Deixem um like, ok? Para contribuir aqui, para ajudar o canal a ter mais views, não é verdade? Inscrevam-se aí também, clicando no botão vermelho e ativando as notificações. As redes sociais estão aí no primeiro comentário fixado. Estão lá os links, é só clicar e seguir. Muito obrigado a todos por todo o vosso apoio. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.